É com uma imensa satisfação que eu vou aqui coordenar essa mesa sobre o livro Intérpretes do Brasil, que vocês estão vendo aqui também na tela. Meu nome é Angélica Lovato, sou professora da Unesp, Campus de Marília, e também trabalho aqui no CEDEM, na Comissão da Verdade da Unesp, que foi uma grande conquista que nós tivemos aqui em termos de, com os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, e desencadear em todo o Brasil a formação de várias Comissões da Verdade, tanto as universitárias, quanto aquelas de toda a sociedade civil. Então, no momento em que a gente se encontra aqui para falar de Intérpretes do Brasil, eu vou apresentar a vocês à mesa, quem são as pessoas que estão aqui. O professor Luiz Bernardo Percas é o organizador do livro, está ali na ponta à direita. Juntamente com o professor Lincoln Seco, eles organizaram este Intérpretes do Brasil, Clássicos, Rebeldes e Renegados. Atenção ao Rebeldes e Renegados. Ele vai explicar a vocês, ele vai ter um pouco mais de tempo do que as outras pessoas aqui da mesa, porque ele vai explicar a concepção do livro, a dificuldade de conceber um livro sobre Intérpretes do Brasil, e vai em seguida falar do autor sobre o qual ele escreve, e que é um pesquisador, Caiprado Júnior, correto, não é? Obrigado seja. Nós teremos em seguida o professor Quartim de Moraes, que também escreve aqui um dos nossos capítulos do livro. É uma grande satisfação receber novamente o professor Quartim aqui nos debates CDN, ele já participou em outras épocas e agora vem retornar a partir do trabalho excelente que ele publicou aqui no livro Intérpretes do Brasil. E depois, então, fala o professor Paulo Barsotti, que vai falar de Maurício Tratenberg, ou eu, a gente troca aqui, tanto faz, e eu vou falar de Leôncio Basval. Então, sem maiores delongas, vamos passar a palavra ao professor Bernardo Pericaz. Vou primeiro explicar um pouco qual foi a ideia básica desse livro. Uns três anos atrás, eu estava conversando com o professor Lincoln Serco, também do Departamento de História da USP, e coincidiu que nós dois pensávamos em produzir um livro similar a esse que a gente acabou produzindo. Então, nós decidimos começar esse projeto, uns três anos atrás, convidando professores que certamente poderiam dar conta desses personagens, professores intelectuais que conhecem bastante a obra desses pensadores brasileiros, e professores da USP, da UNESP, da Universidade de Buenos Aires, e, no caso, o Guilherme Almeida, professor da Universidade Autônoma de Sacatecas, Carlos Malorquim, que é provavelmente maior estudioso da obra, da vida e obra do Celso Portado fora do Brasil, professores da Unicamp, da UNEB, da FGV, da UFRJ. Então, a ideia era que nós pudéssemos fazer uma coletânea que fosse um pouco diferente daquelas tradicionais que nós conhecemos já há bastante tempo, e que, normalmente, tem nas suas páginas os mesmos personagens, e, em geral, com algumas poucas exceções, mas, em geral, personagens mais conservadores do pensamento político e social brasileiro. E, por isso, então, também, a ideia de se colocar esses pensadores menos conhecidos, alguns bastante esquecidos, e tentando mostrar a riqueza desse pensamento político e social ao longo do século XX, a partir da década de XX. No Brandão, eu distinguei, procurei fazer algo mais abrangente. A diferença é que, aqui, tanto a minha intervenção como a de outros, focou a trajetória teórica e política do Brandão. Poucos sabem, não é uma revelação, é sabido, mas poucos sabem, que o Brandão foi um dos articulistas do jornal A Nação, que era, no tempo da feroz repressão que o Arthur Bernardes desencadeou contra o movimento operário e, particularmente, contra os comunistas, havia um intelectual positivista de esquerda, havia muitos naquele tempo, o professor Leônidas de Rezende, que era proprietário de um título, A Nação. Como ele se tinha tornado comunista, grande admirador da Revolução Russa e da Rússia Soviética, e, portanto, apoiador do Partido Comunista do Brasil, ele cedeu o jornal. E o Brandão foi editorialista do jornal, em boa medida. Aliás, é um jornal que eu tive o privilégio, no sentido positivo e negativo, inteiro, porque, às vezes, falta tempo de você pegar uma coleção de jornais, mesmo desse tipo, e poder ler e anotar. Quase que já não se faz mais isso. É muito... Salvo os oradores profissionais, mas eu sou um historiador amador, sou profissional, aquele que se deduz sobre o documento. Mas eu utilizei a condição que eu tinha um cargo administrativo na Unicamp que me permitia obter os jornais ameaçados. E aí eu vi a nação de Cabarrabo, uns 15 números naquele período. Há coisas interessantíssimas, isso eu tenho um trabalho historiográfico que poderia ser completado. Inclusive, esse Leônides Rezende, que escrevia sobre Augusto Conte e Marcos, materialismo e evolucionismo. É toda uma posição avançada no terreno científico, de combate não somente ao capital, de combate pelo socialismo, de combate pela classe operária, mas, sobretudo, eu diria até sobretudo, porque o Leônides era um intelectual, um professor, sobretudo um combate contra o obscurantismo, contra o atraso mental, o atraso cultural. Quero dizer, em primeiro lugar, que esta coisa do pensamento brasileiro e latino-americano, porque às vezes a redundância é necessária, na medida em que muitas vezes, no termo latino-americano, nós mesmos, como brasileiros, às vezes esquecemos que somos latino-americanos. Então, é importante que a gente entenda que esse conjunto de intérpretes do Brasil, ao mesmo tempo que falava do nosso país, ele também perpassava o conjunto do continente. Acho que isso é sempre bom lembrar. E vimos a dificuldade, e ao mesmo tempo a importância, que a gente hoje, em início do século XXI, consiga compilar mais e mais livros que tratem desses intérpretes. E a dificuldade de se fazer um livro desse tamanho, com esse conjunto de 26 autores, já temos quase mais 26 por um segundo volume, mais 26 por um terceiro, e vamos torcer para que o conjunto de autores aqui continue trabalhando para, no mínimo, esses três volumes que o professor Pericaz colocou. Então, nesse campo do pensamento brasileiro, que é a área na qual eu dou aula, construo minha tese, e, enfim, ligada à universidade, no caso ao Nesp, acabamos por montar em Marília um grupo daqueles cadastrados no CNPq, por força da necessidade, mas sem nenhuma intenção lateziana, daquele conjunto hoje de pressões para que a produtividade acadêmica seja de baixo nível, porque é impossível que todos nós possamos produzir em três anos, que nos é exigido, no mínimo um livro, cinco artigos, mais não sei quantas palestras e eventos, sem que a nossa qualidade caia. A primeira pergunta que eu fiz foi, afinal de contas, qual que é o livro do Maurício Tratenberg sobre o Brasil? Em outros termos, qual que é a tese do Maurício Tratenberg sobre a realidade brasileira? Qual que é o fundamento da sua interpretação sobre o desenvolvimento do Brasil? A gente sabe muito bem que o Maurício Tratenberg é muito mais conhecido como um educador. Então, essa faceta de educador e a faceta também dele como um crítico das burocracias, na realidade, eu acho que eclipsou essa outra face do Maurício como historiador do Brasil. Eu diria não só como historiador do Brasil, mas como historiador do movimento operário a partir dos anos 77, 78. A dificuldade que eu vi foi exatamente onde é que eu iria buscar esse fio condutor da interpretação do Maurício sobre a história do Brasil se ele não tinha um livro específico onde ele explicitasse isso. O que é o que é que eu que o que eu Amém. 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 Amém.